Boa tarde canal da chuva Rio Grande do Norte de Itangará chuvinha agora dia 17 chuvinha boa graças a Deus aí ó chegando aqui em Itangará graças a Deus obrigado meu Deus a chuva é assim aqui na região do Trairi são muito rápida passageira mas de grande serventia palavra primeira São João nós vamos ter milho Deus quiser para comer